A construção nova ali, que não sei lá, pronto? Viu? A construção, gente A construção, esse pessoal aqui dentro Ali, custo, cultura de 70% dos descontos Design Não sei até que isso É um restaurante esse aí, abrir hoje Vamos lá, tô lá no Rio Grande Acho que tá com o meu chumas que tem, prometeu O meu chumas, o meu chumas O chumas, o chumas, o chumas O chumas, o chumas O chumas Olha o que floresta, gente! Vem! 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 Pode! Hume dla nie! Tão te drogas! Tão te drogas, regardez! Tem gente que alimenta! Tem gente que vai alfa! Lving! Tato, lut handle... Vamos lá Eu não conheço Conheço? Eu não posso virar aqui no meio do posto não Eu não posso virar aqui Caraca Olha o banco da fábrica Olha aí, Jato, é uma viagem Felicidade Olha aí gente, olha o ponto do Onze ali gente, olha Olha lá do outro lado, olha o Algrins O Algrins lá do outro lado Tá bom gente? Olha aí Olha que estrada aqui, olha que aberto O Algrins lá do outro lado 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 O Algrins lá do outro Oh! Está sujo rio! Não tem nada a ver sujo, não! Aí não fica bom a filmagem. Está sujo rio. Está sujo. Esbarrado aqui, ó O que também fica dando sombra Não fica bom Beijos